Dois Corações Dois Corações que se amam Envolvido na felicidade Na felicidade São Corações que se amam Que se amam Um sentimento de verdade De verdade Verdadeiro amor Verdadeiro amor Não escolhe dar Porque eu sei O que é O amor O que eu sei O que é O amor Verdadeiro amor Nasce de uma Bela amizade Bela amizade Bela amizade Desejado Desejado O amor O amor O que eu sei O que eu sei O que eu sei O amor O amor Verdadeiro amor Nasce de uma Bela amizade Bela amizade Bela amizade O que eu sei O amor 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 O amor